Boa tarde pessoal da Escola São Francisco Aqui quem fala é o professor Dinga de Língua Portuguesa Deixa eu ver se está tudo bem, dá para ver direitinho, certo? Aqui quem fala é o professor Dinga de Língua Portuguesa Estou aqui mais uma tarde gravando esta videoaulazinha para vocês aqui Interagindo com vocês aqui na Echa Noite, São Francisco, Português Nossa matéria exclusiva é Língua Portuguesa Estou aqui gravando mais esta videoaula segunda-feira, dia 1º de março de 2021 Estou aqui no final da tarde preparando as atividades para mandar para vocês Para que vocês possam fazer estas atividades Para que vocês possam assistir a este videoaula todinha Assistam ao vídeo todinha, a explicação Possivelmente pode buscar mais explicação de outros vídeos na internet Mas este vídeo aqui já explica tudo direitinho Fiz um esquemazinho aqui no quadril, tudo bonitinho, tá certo? Para vocês poderem acompanhar, tá ok? Fazer as atividadeszinhas E tentar entender um pouquinho o que significa cada coisa, tá bom? Bom, eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar longo demais Para que vocês assistam o vídeo A nossa aula é das 19h até as 19h50 Perdão, hoje é segunda-feira Das 19h50 até as 8h40 Tá ok? 19h50 até 8h40, acho que hoje é a segunda aula Vou colocar no grupo O horário das aulas Para a gente não se confundir com a Thaís Todo dia que eu tiver a minha aula Eu vou postar o horário no grupo Para a gente não confundir, tá ok? Espero que esteja todo acompanhando A turma da Edda está grande Tem bastante alunos A chance de você terminar o 9º ano De casa É essa A chance é essa Ah, mas nós estamos na pandemia Sim Vamos aproveitar as oportunidades Para fazer o que devemos fazer Aprender e pensar no nosso futuro Tá ok? Para não se alongar demais Eu quero começar a nossa aula de português Dia 1º de março do ano de 2021 Falando sobre verbo O que é o verbo E o que significa o verbo E quais são as partes do verbo Tá certo? Nós vamos aprender o conceito de verbo O que é um verbo Para que serve esse verbo Como é que nós usamos no nosso dia a dia Tá certo? Então, vamos iniciar A palavra verbo Certo? Nós vimos o substantivo Adjetivo na aula passada E hoje nós vamos falar sobre o verbo Tá ok, pessoal? Continue acompanhando Vocês são nota 10 aí Na escola São Francisco Turma da EGE Eu sou professor Dinka Já Bastante tempo já de experiência Em turma de EGE Então, ó Vocês já me conhecem Obrigado Boa noite E bons estudos Verbo O tema da aula de hoje É verbo Ok? O que é o verbo? O verbo é a palavra Que indica uma ação Uma ação Um estado E o fenômeno da natureza São três coisas que o verbo indica Como a ação, professor? Como que a ação é essa? Qual que a ação que você faz? Você come Você joga Você pula Você corre Você pedala Você pilota Você olha Você fala Você escuta Você já Já estou repetindo novamente Você senta Você escreve Você ouve Você vê Todo tipo de ação Que você possa praticar É chamado de Na classe gramatical De verbo Tá ok? É o verbo E o estado, professor Dingo? Que estado é esse? Estado em que a gente se encontra O Dingo Estar sentado Estar sentado É um estado Que eu me encontro Eu estou sentado Eu posso ficar em pé Em pé É o estado Onde eu me encontro Eu estou feliz Estou alegre Então o estado Em que eu me encontro Isto também é conhecido Na gramática Da língua portuguesa Como estado O verbo em seu estado E fenômeno da natureza Professor Dingo? Chover Nevar Relampejar Trovejar Esfriar Tudo que é relativo Ao fenômeno da natureza Também É relativo ao verbo Porque ele é dividido Em três partes O verbo que indica ação O verbo que indica estado E o verbo que indica fenômeno Da natureza Beleza? Vamos passar adiante Para o vídeo não ficar Longo demais Mas se você souber Isso daqui Você já ganhou O seu dia Beleza então O verbo Ele pode ser classificado Em cinco Partes principais Presta atenção Um, dois, três, quatro, cinco Eu pontuei cada uma Dessas partes E vou explicar Parte por parte Para você ficar Por dentro dos conceitos De como utilizamos Os verbos Beleza? Vamos lá Primeiro O verbo pode Flexionar em número Como assim flexionar em número? Singular e plural Singular Uma coisa só E plural Uns Certo? Ó Um Pincel É um só Um Uns É se fosse mais de um aqui Ó Dois, três, quatro, cinco Beleza? Então O verbo pode Pode estar no singular Flexiona no singular E no plural Tranquilo? Ele pode flexionar no singular E no plural Plural Ele pode Ser relativo As pessoas Que pessoas são essas? Primeira, segunda e terceira Pessoa do singular E do plural Que primeira, segunda e terceira Pessoa é essa? Eu, tu, ele Na hora de conjugar o verbo Você fala Eu, tu, ele Eu, tu, ele Nós, vós e eles Primeira, segunda e terceira Pessoa do singular Primeira, segunda e terceira Pessoa do plural Beleza? Então vamos lá O verbo também Ele tem um modo do verbo Ele tem um modo Que modo é esse, professor? Primeiro é um indicativo Quando nós conjugamos o verbo No indicativo Ele indica alguma coisa Quando ele conjugado No subjuntivo Ele está relativo A uma dúvida Alguma coisa que está relativa A dúvida E no imperativo, professor São três Modos de verbos No imperativo É quando o verbo Indica uma Ordem Beleza? O indicativo indica Alguma coisa No subjuntivo Pode acontecer Não é necessário acontecer E no imperativo Ele indica uma Ordem Beleza? Esse é o modo do verbo Também o verbo Tem o tempo Que tempo é esse, professor? O tempo do verbo Ele pode ser O tempo presente O tempo pretérito Que é a mesma coisa Do passado E o tempo Futuro Beleza? Então os tempos do verbo São presente Pretérito Que é a mesma coisa Que passado E futuro E tem também As vozes verbais Que nós vamos ver Com calma Esse daqui Depois Com calma Uma atividade Para cada um Desses aqui Dá para fazer uma atividade Para cada um Desses tópicos Aqui Que eu pontuei Tá ok? Mas eu vou Sintetizar aqui Para não ficar muito longo Vou passar uma atividade Sintetizada também Que vocês consigam fazer Compreender E depois Colocar lá no meu privado Dizendo Dingo Tá aqui a atividade Que eu fiz Entendi isso Entendi isso Entendi aquilo Se não entendeu Coloque a mensagem Dizendo Dingo Eu não entendi Me explique Estou aqui Para querer aprender Obrigado pela atenção E vamos que vamos As vozes são essas O verbo pode estar Na voz ativa Na voz ativa É quando ele pratica Uma ação Por exemplo O dinga escreveu O dinga escreveu Quer dizer que eu O dinga pratiquei Uma ação De escrever aqui Nesse quadro Beleza? Quando é que é voz Passiva Certo? O quadro foi escrito Quando eu digo O quadro foi escrito Eu não digo O que escreveu Só digo que Recebeu Uma ação Se o quadro recebeu A ação De ser escrito Essa voz Ela é chamada Reflexiva Ou passiva Perdão gente Passiva O que é que então A reflexiva Reflexiva É quando você Faz uma ação Em você mesmo Você pega O pente E você penteia Os seus Cabelos Quando você penteia Os seus cabelos Você pratica Uma ação Em você mesmo Então você Praticando uma ação É na voz ativa Se você recebeu A ação É na voz passiva Juntando os dois Forma A Forma Reflexiva Você pratica uma ação E você mesmo Recebe Aquela ação Exemplo de verbo Aqui Exemplo de verbo Estudar É um verbo Falar É um verbo Comer É um verbo Chover É um verbo E nevar É um verbo E nós vamos aprender A conjugar esses verbos Sim Depois nós vamos ter uma aula Só para conjugação verbal Por enquanto Hoje é apenas um Conceito De verbo Conceito de verbo E as partes em que este verbo Se divide Então Para eu entender o verbo Na classe gramatical Como é que ele existe Existem os verbos de ação Vamos recapitular É verbo de ação Existem os verbos que indicam Estado E os verbos que indicam Fenômeno da natureza Ele está dividido em três partes Verbos que indicam ação Verbos que indicam Estado E verbos que indicam Fenômeno da natureza Então aqui as partes Que eu dividi Os cinco tópicos Que eu dividi O verbo Para a gente compreender O melhor Ele flexiona em número Que número é esse? Singular e plural Um no singular E um no plural Ele também flexiona Em pessoa Primeira, segunda, terceira pessoa Eu, tu, ele Nós, vós e eles Eu, tu, ele É no singular Nós, vós e eles É no plural Beleza? Ele indica também O modo O verbo tem os modos Quais são os modos Do verbo? Indicativo Que ele indica alguma coisa Subjuntivo Que dá uma noção De que pode acontecer E imperativo Que ele dá uma ordem Quando ele fala Uma ordem Imperativo Ele está dando uma ordem Para você fazer Tá ok? O verbo também Flexiona em tempo Quais são os tempos do verbo? Tempo presente O momento agora O tempo pretéptico As coisas que já passaram E o tempo futuro Que ainda vai acontecer Beleza? E tem as vozes verbais Quando você fala O verbo na ativa Você praticou uma ação Quando você fala Na passiva Você recebeu uma ação E na reflexiva Você praticou uma ação Em você mesmo Então ela é chamada De reflexiva E os exemplos de verbo É estudar Falar Comer E chover E levar Façam as atividades Postem a foto Lá no privado Do professor Dingo Que tem no grupo Aí Bons estudos E até a próxima aula E vai começar a verbo E você tem no grupo E aí E aí E aí Obrigado.